Item de número 11. Processo 48.500.0058.43.2016.63. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Energibras Energias Renováveis Limitada em face do despacho 3021 de 2016, que impossibilitou o prosseguimento individual da recorrente no leilão 9 de 2015 de Anel e deu outras providências. O relator é o diretor Revy Barros dos Santos e informa que para o item há pedido de sustentação oral. Em 18 de agosto de 2016, por meu despacho CEL 2195-2016, a Comissão Especial de Licitação decidiu pela inabilitação do consórcio Energibras, Parra e Coenas, também denominado de consórcio UFV Agrestina, em face da não apresentação dos documentos de habilitação constantes no edital do leilão 09 de 2015, o segundo leilão de 2015. Em 16 de setembro de 2016, a Enésis Braz, líder do consórcio com 2% de participação, protocolou o recurso administrativo em face do despacho da CEL de 2195. Em 7 de outubro de 2016, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 00493-2016, manifestou o seu entendimento em relação à solicitação. Em 22 de novembro de 2016, durante a 44ª reunião público-ordinária, o despacho 321 decidiu em possibilitar o prosseguimento individual da Energibras, a energia renovável limitada, no leilão 09 de 2015. Instaurar o processo para execução da garantia de participação apresentada pelo consórcio Energibras, Barra e Coenas. Instaurar o processo punitivo contra a Ecoenergie, inovação em tecnologia, em energia, em virtude dos sucessivos descumprimentos de obrigação assumidas mediante sua participação no leilão. Em 12 de dezembro de 2016, a Energibras interpôs pedido de reconsideração contra a decisão de impedimento do seu prosseguimento individual no leilão da abertura do processo para execução da garantia de participação aportada. Em 19 de dezembro de 2016, o processo foi redistribuído. Em 17 de fevereiro de 2017, a Sequoia Energia, através da carta SQ04-2017, solicitou a reconsideração da decisão de inabilitação da Energibras e que fosse concedido o prazo de 30 dias para apresentar o novo contrato social da empresa, consultando a entrada da Sequoia como sócia cotista majoritária da Energibras, informação que foi ratificada pela Energibras através da carta 001 de fevereiro de 2017, emitida em 17 de fevereiro de 2017. Em 20 de dezembro de 2017, a Energibras, através da carta sem número, ratificou o interesse em prosseguir isoladamente do leilão e encaminhou a documentação para a comprovação do patrimônio líquido para fim de habilitação. Em 1 de junho de 2017, a minha assessoria, através do memorando 197, solicitou a análise da Secretaria Executiva de Leilões, CEL, a respeito da execução da garantia de participação apresentada pela interessada. Em resposta, a CEL emitiu o memorando 36, em 21 de junho de 2017. Em 15 de agosto de 2017, a Energibras, através da carta sem número, interpôs nova manifestação a fim de apresentar fatos novos e razões adicionais. Em 28 de outubro de agosto de 2017, a minha assessoria, através do memorando 328, solicitou nova análise jurídica para análise quanto à possibilidade de prosseguimento da empresa isoladamente, tendo vista a apresentação da comprovação de patrimônio líquido para atendimento do exigido no processo de habilitação. Em resposta, a procura emitiu o parcer 0387, em setembro de 2017. Em 29 de setembro de 2017, a Energibras apresentou manifestação complementar ao relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna a senhora Roseli Doreto, que representa a Energibras Energias Renováveis Limitada. Bom dia, cumprimento a todos os diretores, ao procurador-geral e ao secretário-geral, na pessoa do relator, doutor Reive. Conforme relatado aqui pelo doutor Reive, trata-se de um caso extraordinário em que um dos consorciados não cumpriu com seus compromissos no consórcio, não entregando a documentação para habilitação. Então, de forma bem simples, eu vou tentar retratar para os senhores, no meu linguajar, como diretora da empresa e que está vivenciando essa situação já há algum tempo, em busca aqui de uma solução com os senhores. E o que eu gostaria... Deixa eu ver se eu tenho que ir para frente aqui agora. Aqui sou eu. Eu queria, inicialmente, relatar para os senhores alguns fatos. Então, a Energibras entrou nesse leilão em consórcio junto com a Incoenergi e saiu-se vencedora nesse leilão para implantar essa usina, fazendo esmeralda, de 30 megas de corrente alternada. O que acontece? A Energibras fez o aporte da garantia de participação em dinheiro. Essa empresa simplesmente não apresentou a documentação e desistiu de continuar no sertame apresentando cartas aqui para a ANEL, dizendo que ela não teria interesse, é um grupo português, que não teria interesse em prosseguir no processo e que não teria nenhuma objeção que a Energibras seguisse sozinha nesse pleito. A Energibras apresentou a garantia de participação. O que ela fez? Ela apresentou toda a documentação dela no prazo, perante a ANEL, o prazo que tinha estabelecido para apresentar os documentos. apresentou e buscou atender todas as exigências que lhe foram feitas. Só que a ANEL de Brás tinha que ultrapassar essa questão de que ela tinha que prosseguir sozinha no leilão, uma vez que ela não teria como seguir com a consorciada dela. Foram feitos alguns pleitos, inclusive isso resultou em algumas medidas judiciais que foram tomadas no país da empresa que acabou não apresentando os documentos. E, diante de tudo que nós apresentamos, a própria comissão de licitação, em abril do ano passado, entendeu que seria viável o prosseguimento individual da Energibras no certame. Então, ela concordou com isso, a Energibras tinha apresentado os documentos e aí a Energibras tinha que fazer, apresentar a documentação que lhe foi mandada, comprovando a parte econômica documental da empresa. Nesse inteirinho, a CEL entendeu, e vou mostrar para vocês aí uma linha do tempo para que vocês entendam, a CEL entendeu que o documento que nós apresentamos não comprovava o PL da forma que foi apresentado. E aí veio um relatório que recomendou pela inabilitação da Energibras e ela acabou sendo inabilitada quando foi em novembro do ano passado, na época o doutor Jurosa era o relator. Nós fizemos um pedido de reconsideração em dezembro do ano passado e aí o processo foi tramitando. Essa linha do tempo é só para mostrar para os senhores aqui que nós tivemos aqui uma decisão da CEL favorável a nós, que nos trouxe realmente uma confiança muito grande de que a gente podia prosseguir com o processo, que a Energibras poderia seguir de forma isolada. Nos foi mandada essa carta, nos deu prazo para a gente apresentar a documentação, a qual foi apresentada em maio do ano passado. Houve lá um pedido para validar algumas certidões, apresentamos no mesmo mês. Quando foi em agosto, veio um pedido para a gente de esclarecimento da CEL, que foi onde nos pediram um documento do balanço e entendeu que esse documento não era devido, o voto foi para nos inabilitar e houve aí em 1 do 12 a publicação dessa decisão e a Energibras fez o pedido de reconsideração. O que eu quero colocar aqui para os senhores? A Energibras, não obstante a gente tenha apresentado uma documentação que na época entendeu que não era, não se comprovava o patrimônio líquido, a Energibras não mediu nenhum esforço e apresentou, inclusive para vocês, uma comprovação de patrimônio líquido em dinheiro de R$ 17,9 milhões, que complementou e chegou em R$ 19,8 milhões o nosso capital social integralizado em dinheiro. Nós deixamos bem claro que nós queremos executar essa obra, nós temos prazo para isso e o prazo para a entrega desse projeto para essa usina estar operando é 1 de novembro de 2018 e que há prazo hábil para isso, nós temos as licenças, estamos trabalhando e não há nenhum problema, uma vez que projetos desse tipo, uma usina de 30 megas hoje em seis meses, no máximo essa usina tem como estar pronta. A gente está aqui para assumir todos os compromissos, estamos dispostos a apresentar para os senhores a garantia de fiel cumprimento, não há nenhuma objeção quanto a isso, a gente tem condições aqui de começar a implantação desse empreendimento e atender o prazo, porque eu entendo que o objeto é esse, o leilão houve para quê? Para que haja entrega da energia, a gente quer cumprir esse prazo, quer entregar essa usina, já temos a nossa engenharia financeira, a gente precisa de uma decisão de vossas excelências para que a gente possa avançar e poder cumprir esse prazo que é novembro do ano que vem, que a gente tem condições tranquilamente de atender. Então, o que foi? O que é? O objetivo desse leilão é contratar a energia elétrica de novos empreendimentos e que esses empreendimentos atendam o início da operação comercial deles no prazo que foi estabelecido no cronograma. E quanto a isso, a gente não tem dúvida que nós podemos atender. Então, em relação a isso, não há nenhum problema para que a gente possa atender no prazo. Uma outra questão é, a gente tem aí essa questão do interesse público. Essa habilitação não vai trazer nenhum prejuízo para quem quer que seja. Essa usina que é de 30 megas, os preços que foram considerados são os preços, inclusive tinha uma diferença muito grande do próximo, um preço razoável que era de mercado. É um preço que contempla aí a questão da modicidade tarifária. A Energi Brás não está pedindo aqui nenhum excludente. A gente não quer excludente nenhuma. Nós queremos mostrar para os senhores que nós estamos agindo de forma correta, agir de boa fé. Inclusive, uma das coisas que eu bato bastante é na questão do princípio da confiança. Eu acreditei muito quando eu recebi esse ofício da CEL. Não importa que ele tenha sido em abril do ano passado, quando a CEL, que é a comissão de licitação, ela colocou que a Energi Brás poderia seguir de forma isolada, isso trouxe uma confiança para a nossa empresa, para que a gente seguisse trabalhando e atender eventual demais exigências, que foi o que a gente apresentou. E queria que vocês vissem que, em nenhum momento, a gente deixou de fazer nada. Sempre que há necessidade, a gente está buscando atender, monitorando, dando informação. Eu sei que tem aí essa questão, o lapso temporal, quando a gente olha, mas a gente vê lá que nós apresentamos todos os documentos, existe trâmite interno também na NEO. Ou seja, não há nenhum prejuízo que a gente possa falar, olha, decorreu o prazo e não há como se entregar a esta obra. Não passou esse prazo. Então, a gente está aqui para falar para vocês. A NEO, nós temos condições de atender as exigências. Nós queremos entregar essa usina. É para isso que a gente veio em um leilão, é para isso que nós colocamos uma garantia de participação em dinheiro. Eu quero colocar para os senhores que, a possibilidade jurídica de habilitação individual da Energi Brás, para mim, não me restou dúvida, porque eu tenho total confiança na CEL. Eu sei que, quando a CEL deu essa decisão, ela não foi do além, ela deu uma decisão fundamentada, porque ela entendeu, com base no edital, que haveria essa brecha para que a Energi Brás seguir sozinha. Nós estamos aí no princípio do interesse público. O que é? Não estamos, de forma nenhuma, querendo causar nenhum prejuízo. A finalidade qual é? Nós queremos entregar a usina pronta. Não estamos pedindo aqui descontratação, nada disso. Nós apenas queremos cumprir com a nossa obrigação. E eu quero muito, que é o... Teve um colega que colocou aqui há pouco tempo, agora, logo no primeiro, acho que foi o primeiro, a decisão falando do princípio da boa-fé, da confiança. Então, isso são coisas que eu acho que a gente não pode perder. Óbvio que a gente tem toda uma parte burocrática, e eu não estou pedindo nada para os senhores que seja impossível de se atender. A usina pode ser feita, tem como ser atendida no prazo, tem condições, nós temos caixa, temos condições de alavancar e cumprir com a nossa obrigação. Por outro lado, quando a gente fala da questão de prazo, a gente tem também vários precedentes na agência, isso não é o meu caso ou não, mas existem vários precedentes, porque são vários trâmites burocráticos que também tem, os senhores aqui devem acompanhar, a CEL também tem isso. Então, o que a gente quer colocar aqui para os senhores? Obviamente, nós temos um formalismo, mas esse formalismo não pode prejudicar o interesse público. Se a própria CEL admitiu essa possibilidade de flexibilização da regra do edital, para que a gente pudesse seguir a Inerge Brás, e não uma mudança do consórcio, a Inerge Brás seguindo sozinha, a gente gostaria muito que fosse nos concedido esse direito. A outra questão é, existe um dispositivo no edital, que é o 18.4, que ele fala, os atos do processo solicitatório que apresentem defeitos sanáveis e não acarretem lesão a interesse público, nem prejuízos a terceiros poderão ser convalidados. Senhores, se eu tinha a questão do consórcio, quando a CEL me deferiu para que eu seguisse de forma isolada, essa questão do consórcio foi regularizada. Quando eu coloco que a conduta, o tal defeito, não provém da conduta da Inerge Brás, a gente sempre agiu de boa fé aqui. Eu estou aqui há bastante tempo, o pessoal da CEL tem acompanhado, eu nunca deixei de cumprir como obrigação, e sempre presente, buscando mostrar para vocês que a gente tem condições de continuar e quer prosseguir. Não há nenhum prejuízo a terceiro. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Digo aqui, o doutor Reive é o relator, eu sei que as decisões dele são proferidas sempre com o voto dele, com o costumeiro acerto, do que ele é uma pessoa também que usa do bom senso, como todos os senhores, que vê a situação. Eu posso dizer o seguinte, que essa decisão, que esse voto do doutor Reive seja proferido com o devido acerto que lhe é peculiar, e que os senhores, os demais diretores, entendam o nosso pleito e nos permitam que a gente possa prosseguir nesse nosso processo, entregar essa usina no prazo, que é 1 de novembro de 2018. Está aqui o nosso pleito. Agradeço. Obrigada. Obrigado a você. Procuradoria. Inicialmente, convém ressaltar que o presente caso se trata de um processo solicitatório, em que vigoram os princípios da isonomia, competitividade, segurança jurídica e vinculação ao instrumento convocatório, de modo que os prazos para a prática dos atos estão sujeitos à preclusão. Então, portanto, não se trata de um rigorismo formal ou formalismo exagerado, mas de um procedimento, um rito, a ser seguido. No presente caso, a ANEL concedeu prazo para o saneamento do requisito do patrimônio líquido em várias oportunidades. Contudo, a licitante não conseguiu comprovar a tempo o preenchimento do requisito. Segundo o edital, a licitante tinha por obrigação comprovar a qualificação econômico-financeira em até 15 dias após a realização do leilão. Portanto, ainda que a empresa tenha agido de boa fé, ainda que tenha evidado todos os esforços, existe um procedimento a ser observado e prazos a serem cumpridos, a fim de assegurar a isonomia entre os concorrentes. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 387-2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração, por considerar a impossibilidade de prosseguimento individual da empresa no certame, haja vista o exaurimento do prazo para se comprovar a qualificação econômico-financeira exigida no edital. Trata-se de recursos administrativos interposto pela Neste Brás em face do espaço 3.021 de 2016, que impossibilitou o prosseguimento individual da requerente no leilão 09-2015, segundo o LED 2015, e determinou a abertura do processo próprio para a execução da garantia de participação apresentada pelo consórcio Energi Brás e Eco Energy. A Comissão Especial de Citação CEL, através do relatório de análise de documentação de habilitação 18 de agosto de 2016, indicou que o consórcio Energi Brás e Eco Energy não atendeu ao compromisso assumido por ocasião de sua inscrição no certame, quanto à declaração das consorciadas de que possuíam todos os documentos de habilitação e preenchiam as condições de participação no leilão, nos termos do edital do leilão 09-2015. A CEL reconheceu que a Energi Brás, na condição de líder do consórcio Energi Brás e Eco Energy, demonstrou efetivamente os melhores esforços no sentido de cobrar da Eco Energy o cumprimento de suas obrigações de consorciada. Entretanto, a empresa não obteve êxito. Ademais, a Comissão concluiu que na hipótese de prosseguir individualmente no certame, a Energi Brás não atenderia aos requisitos de habilitação estabelecido no edital, notadamente em relação à qualificação econômica financeira, dado que não haveria lastro firme e válido a comprovar o lançamento em seu balanço patrimonial 2015. Após ser inabilitada pela CEL, a Energi Brás interpôs recursos administrativos em que informou que foi vítima de um estelionato e que estava adotando medidas para mitigar os efeitos desse problema com a empresa Eco Energy. Por fim, requereu o deferimento de sua habilitação de maneira isolada com a concessão de prazo para que realiza a integralização do seu capital social de modo a comprovar o patrimônio líquido exigido na edital de licitação ou, subsidiariamente, na hipótese de o pedido de habitação não ser deferido, que não se execute a garantia de participação aportada em linha com o relatório da CEL e com especial atenção aos princípios da boa-fé demonstrados pela empresa. A Procuradoria, através de parte C-0, 493, emitido em 7 de outubro de 2016, avaliou o processo de habilitação e, em relação à Enérgibras, recomendou o indeferimento do pleito de prosseguimento individual da empresa no certame e que seja instaurado um processo administrativo próprio para a execução da garantia de participação apresentada pelo consórcio Enérgibras e com a Enérgibras. A Procuradoria também concluiu pela impossibilidade da Enérgibras dar prosseguimento isoladamente no certame e, sobre esse aspecto, indicou que a Enérgibras optou por participar de segundo leir em 2015 e, na forma de consórcio, quando poderia ter feito isoladamente a opção por participar do leilão isolada ou consorciadamente é algo alheio às atribuições da ANEL. Assim, eleita a forma de participação, devem ser observadas as regras constantes na edital. No entendimento da Procuradoria, o edital 09-2015 expressamente veda a possibilidade de substituição dos consorciados até a construção da sociedade de propósito específico, conclui ainda que o prosseguimento de forma singular não implica em substituição mais desconstituição do consórcio da forma elegida livre e previamente pela requerente para integrar o certame. De forma exaurida o assunto, consta do parecer que, na possibilidade de se admitir o prosseguimento de forma isolada da Enérgibras, deve-se levar em conta que já houve esgotamento de prazo para apresentação dos documentos referentes à habilitação, inclusive com a promoção de diversas diligências pela CEL, não sendo aconselhável a concessão de nova oportunidade de forma não ferir a isonomia e a competitividade. Nesse contexto, a diretoria, através do espaço 3.021-2016, deliberou pela impossibilidade de prosseguimento individual da Enérgibras no certame e pela abertura de processo próprio para a execução da garantia de participação observados os princípios do contraditório e da ampla defesa apresentado pelo consórcio da Enérgibras e com a Enérgibras. A Enérgibras interpôs pedindo a consideração contra o espaço 3.021, em que reiterou-se o pedido de habilitação no leilão de forma isolada ou, alternativamente, em caso de impossibilidade da citada habilitação, que não fosse executada a garantia de participação por ela aportada. A recorrente defende que a administração, diante do reconhecimento da boa-fé, diligência e perseverança da empresa, pode e deve evitar a tomada de ações desmedidas, desproporcionais e desprovidas de eficiência. ademais, alega que o fato de a CEL ter recomendado a não convocação do licitante imediatamente posterior a ela contraria a conclusão da Procuradoria para a execução da garantia de participação, isso porque a Procuradoria defende que a execução é devida diante da frustração da contratação da licitante vencedora. Durante a análise do pedido de reconsideração, a Energi Braz informou a entrada de um sócio que proporcionaria a comprovação do patrimônio líquido para sua habilitação e prosseguimento de forma isolada no leilão. Conforme indicado no relatório deste voto, a Energi Braz submeteu novamente durante o período de análise do pedido de reconsideração documentação para a comprovação do patrimônio líquido para fim de habilitação. Em um primeiro momento, a empresa não conseguiu comprovar o aumento do capital integralizado, pois apresentaram a nota promissória que é um título a receber creditício, ou seja, uma promessa de pagamento futuro. Segundo a CEL, para fim de habilitação são exigidos que os empreendedores apresentem o capital integralizado, ou seja, que o dinheiro já esteja na empresa e não em promessa de aporte futuro. Recentemente, a empresa viveu uma comprovação da integralização do capital. Entretanto, permanece o impedimento indicado pela Procuradoria de seguir a adjudicação isoladamente, uma vez que a empresa se habilitou em consórcio com o outro. A interessada defende que seja afastada a cláusula de edital que vem da alteração da composição ou da participação societária do consórcio, segundo ela, o fundamento de tal restrição, qual seja, assegurar a firmeza dos compromissos assumidos pelos consorciados e evitar a mercantilização dos projetos após o leilão e antes da emissão do autógrafo, estaria garantido, no caso concreto, pelo afastamento da referência da cláusula e não pela sua manutenção. Quanto ao afastamento do dispositivo do edital, a Procuradoria opina do seguinte sentido. No procedimento citatório, estamos diante de um ambiente permeado pela competitividade no qual a interpretação da lei do dispositivo de talícios deve ser feita de forma restritiva. Explico. É que não se pode relativar ou ampliar a aplicação da lei ou do edital sob pena de favorecer ou prejudicar um licitante em determinado de outro. Dessa forma, entendo a Procuradoria, em primeiro lugar, pela impossibilidade de prosseguimento individual da interessada, haja vista que a mesma optou por participar do segundo leão de energia de reserva integrando um consórcio e que o edital 09-2015 expressamente veda a possibilidade de substituição dos consorciados ou até a constituição da SP. Exentemente que o prosseguimento de forma singular não implica em substância de substituição, mas que desnatura o consórcio forma elegida livre e previamente pela requerente para integrar o certame. Em relação à alegação da requerente de ausência de necessidade de contratação, cabe esclarecer que a realização de um leilão para a contratação de energia elétrica constituísse um processo formalmente instruído para atendimento às expectativas sob determinados critérios estabelecidos no âmbito do planejamento setorial. Na fase em que se encontra o processo citatório em questão, não caberia ao poder concedente interrompê-lo, isto é, caso o consórcio tivesse apresentado os documentos como exigidos no edital, a contratação da energia proveniente da unidade fotovoltaica Fazenda Esmeralda teria prosseguido independentemente da atual conjuntura de sobcontratação de energia. Do que foi pontuado pela CEL no relatório de habilitação é que não seria de interesse público no momento de fazer uma contratação com preços maiores do que aqueles resultantes do certame. Portanto, no caso específico da contratação da unidade fotovoltaica da usina fotovoltaica Fazenda Esmeralda, a contratação restou frustrada. Foram legados pela CEL e pela Procuradoria basicamente três razões para a inabilitação da empresa no leilão 09-2017. A primeira, não era possível a participação isolada no certame pois a empresa havia optado por participar do leilão consorciadamente. A segunda, que a empresa não cumpria requisitos exigidos de qualificação econômica financeira. E a terceira, estavam esgotados os prazos para a apresentação dos documentos referentes à habilitação. Diante dos posicionamentos gerados pela CEL e pela Procuradoria entendo necessário fazer as seguintes ponderações. Quanto ao item 1, deve-se ponderar que a situação enfrentada pela NERG-BRAIS é singular, tendo em vista que a empresa comprovou o ter sido vítima de estelionato. Portanto, a mudança na composição do consórcio se deve justamente à ocorrência de eventos de natureza extraordinária com a assunção por parte de uma das consorciadas de todas as obrigações decorrentes da participação do consórcio no leilão. Ou seja, a situação enfrentada pela NERG-BRAIS desde todas as justificativas estabelecidas pela CEL para impedimento de mudança na composição do consórcio quais sejam a economia processual e prevenção à mercantilização de projetos. Em relação ao item 2, ao longo da análise deste recurso, a empresa conseguiu superá-lo, uma vez que apresentou documentação comprovando a intercalização do patrimônio líquido mínimo exigido pelo edital, cumprindo assim os requisitos de habilitação do leilão. Em relação ao item 3, entendo que a CEL agiu em conformidade com o disposto no edital, vejo que realizou diligências com vista à complementação de documentação e informações necessárias para a habilitação da empresa. Reconheço também que tais diligências não podem ser realizadas por um tempo muito longo, pois a concessão de mais prazos para a apresentação de documentos referentes à habilitação implicariam em desrespeito ao instrumento convocatório e à exonomia imprescindíveis em processo legislatório. entretanto, diante da interposição do pedido de reconsidoração, os prazos estabelecidos do edital não deveriam engessar a decisão da leitoria. Do contrário, a decisão do leitor somente poderia ser indeferido o pleito, isto é, caso a leitoria chegue à conclusão de que é possível o prosseguimento isolado de uma das consorciadas, necessariamente deve ser possível a reabertura de prazos para habilitação. Em relação à implantação da usina, observa-se que, caso a empresa seja habilitada, ela terá aproximadamente 12 meses para assinatura do CER, concessão da autógrafa, execução da obra início da operação comercial da usina fotovoltaico de Esmeralda. Em reunião realizada com a apresentante Andres de Braz, no dia 4 de outubro de 2017, a empresa manteve o compromisso de execução da obra dentro do prazo originalmente estabelecido, com o ser de 1º de novembro de 2018. É vale destacar que o tempo decorrido até a obtenção da autógrafa não seria reconhecido em qualquer hipótese como excludente de responsabilidade em relação a eventuais atrasos na implantação. Nesse caso, a geradora responderá pelo não atendimento ao CER, conforme o disposto do regulamento do setor e do processo recitatório. Dessa forma, vencidos os três pressupostos que levaram à inabilitação da Andres de Braz, voto pelo prosseguimento individual da empresa no leilhão 9 de 2015. Diante dos postos que, com os processos 42.500.0058.43.2016.2063, voto por conhecer e, no mérito acatar o pedido de reconhecimento de depósito pela Andres de Braz, Energia Renovável Limitada, em face dos passos 3.021.2016, convisto a deferir o pleito de prosseguimento individual da empresa no leilhão 09 de 2015. Segundo o leito de 2015, é o voto. Em discussão, bem, aqui, doutor Vivi, eu acho que concordo com o seu encaminhamento, porque, de fato, é uma situação bem singular. Acho que aqui vale, em grande medida, os comentários que fiz com relação àquele processo da SEB. Aqui não vejo nenhum desvio aqui de comportamento para tirar vantagem, não vejo nenhuma esperteza no processo, quer dizer, eu acho que está sendo feito um grande esforço para atender o objeto do leilão. Quer dizer, então, nós contratamos uma determinada energia para ser entregue em um prazo. Isso é o que mais importa, isso será, pelo que foi aqui reforçado na sustentação oral, observado. E é importante, eu diria, é indispensável que, de fato, seja observado. Ou seja, o que foi objeto à contratação tem que ser entregue no prazo contratado. Não vejo também aqui, como foi já salientado, nenhum prejuízo a terceiros. Não vejo prejuízo ao interesse público. Então, e não estamos aqui adicionando um novo componente, digamos assim, no consórcio. Nós estamos habilitados que foi o consórcio, agora, pelas razões que já foram explicadas, inclusive, a empresa foi vítima desse consorciado lá, ela acabou optando por seguir sozinha. E sozinha, ela cumpre a condição, cumpriu, finalmente, depois de um conjunto de interações, cumpre a condição do edital. Então, de fato, eu acho que seria, ainda que, respeitando a posição da procuradoria, evidente que a gente sabe que o edital faz lei entre as partes, mas ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo maior, que é contratar um determinado produto e esse produto não está sendo em nada alterado, esse produto não está sendo prejudicado no seu tempo, no seu interesse público, enfim, não está prejudicando o terceiro componente. Então, eu acho que esse esforço, essa análise que você fez no sentido de preservar isso, que é, finalmente, o objetivo maior do edital, eu acho que o atendimento, de alguma maneira, a essas condições mais importantes do edital estão sendo observadas, estão sendo respeitadas, eu acho que os demais é a questão do rito, é a questão do formalismo, de novo, que não é menos importante, mas eu acho que ele tem que ser, na medida que ele não prejudica o terceiro, não prejudica o objeto do edital, tem que ser flexibilizado, tantos outros problemas nós temos é no sentido de fazer com que o agente cumpra o que foi contratado, aqui é o contrário, nós estamos aqui fazendo um esforço para permitir que o agente cumpra o que foi contratado, que é tudo que ele está buscando, então, eu sinceramente acho que aqui o seu encaminhamento, eu concordo, acho que justifica, de novo, uma situação muito singular, porque isso eu acho que é importante deixar bem claro, porque, infelizmente, muita gente busca, às vezes, um referencial de outro processo que ele julga ser um precedente igual àquele que ele está apresentando, não, aqui é uma situação bem singular, não estamos substituindo por outro, não está entrando um novo componente do consórcio, quem atendeu em conjunto, agora está atendendo isoladamente, mas já fazia parte do consórcio, então, eu pessoalmente acho que vale a pena, de alguma maneira, flexibilizar esse, talvez, rigor do rito aqui, para atender o objetivo maior, como propõe o relator. Bom, eu também gostaria de fazer algumas ponderações, e eu concordo plenamente com o que o Romeu colocou e o doutor Heide, eu acho que a gente faz um esforço muito grande, às vezes, e demora muito tempo em revogar outorgas de quem não quer fazer, não vai fazer, e nesse caso é um agente que quer fazer, e nós temos uma dificuldade muito grande de permitir com que ele faça de forma individual. Eu acho que o encaminhamento que o doutor Heide está dando de alguma maneira não acatando nem a posição da CEL, nem a segunda posição da CEL e da Procuradoria, ela faz bem o sentido do papel da diretoria da ANEL de ter uma visão mais ampla, de ter uma visão mais estratégica nesse processo e de boa fé objetiva que o agente está se propondo a fazer. e também principalmente ajudando a garantir o objeto daquele leilão do qual foi vencedor o agente, ou seja, fornecer energia para os nossos consumidores e uma energia de forma que naquele pleito foi bastante favorável. Então, eu concordo plenamente com o que o doutor Heide está encaminhando para o processo. em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também, então, voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar o pedido de recosteração interposto pela Energibras Energias Renováveis Limitadas em faça do despacho 3021-2016 com vistas a deferir o pleito de prosseguimento individual da empresa no leilão 9-2015 segundo o LER 2015. Próximo. Legenda Adriana Zanotto